E aí, todos os espectadores do site Saúde Frugal, vocês dão um abraço para mais um vídeo. Hoje, estou muito feliz de estar entrevistando uma querida amiga e agora também aluna, a doutora Luisa. Ela é endocrinologista e eu fiquei muito impressionado ao ouvir o relato dela, que ela acabou seguindo o meu trabalho. E até veio para um retiro, a gente está aqui no último dia de retiro. E ela acabou não só adorando a culinária frugívora, como até mesmo praticando um jejum curto. Então, me conta, como é a sua prática? Fala um pouco mais sobre como é a sua prática no dia a dia, usando a endocrinologia, mas também tendo uma visão mais naturalista de medicina, nutrição, estilo de vida. Então, eu além de endocrinologista, sou homeopata e faço também o que chamam de medicina ortomolecular. Então, já venho há muitos anos praticando esse princípio de olhar o corpo como um todo, de abranger a saúde como uma unidade, que não adianta você só tratar um órgão ou uma parte ou um sintoma sem equilibrar o organismo por inteiro. Dentro disso, já venho há muito tempo investigando sobre a alimentação, que na minha opinião é 90% da recuperação da saúde de uma pessoa. E infelizmente as pessoas vão muito ao consultório procurando o remédio, aquela solução rápida, que elas não precisam mudar muito o estilo de vida. E hoje o que mais me chama a atenção é o quão é importante mudar a alimentação, mudar o estilo de vida em definitivo. E não só fazer uma dietinha para emagrecer ou uma dietinha para baixar o colesterol. Dieta, por princípio, não funciona, porque as pessoas não aguentam passar muito tempo fazendo, muitas restrições ou muitas diferenças ou ficar com fome. Então elas vão abandonar logo ali em seguida, assim que melhorarem um pouquinho ou emagreceriam um pouquinho. Então o que funciona é uma mudança de estilo de vida e nisso a alimentação entra 90%, às vezes 100%, porque o corpo, se der condições a ele, ele vai se regenerar, ele tem essa capacidade de autocura, que é o que a homeopatia já fala há muito tempo, é o que a medicina chinesa fala há muito tempo, a antroposofia, a medicina integrativa, então o meu trabalho ele visa despertar novamente a vitalidade do organismo para que a pessoa possa entrar nesse processo de autocura e aí entra a alimentação. Legal, legal. E me conta como que foi começar a mudar a perspectiva para uma dieta mais vegetariana, vegana, até mesmo crudível agora, o seu interesse no assunto, tendo em perspectiva que a maior parte dos seus colegas, não só a endocrinologia, mas outras áreas, hoje em dia está sendo muito se usado e baseado na dieta paleolítica, o low carb, o medo de frutas, acham que frutose industrial é a mesma coisa que frutose das frutas e por aí vai. É, eu por experiência própria tenho visto que essa coisa do excesso de consumo de produto animal entorceica muitas pessoas e também a grande diferença entre a frutose industrializada que vem no xarope de glicose, de milho, riquíssimo em frutose e ele é adicionado a quase todos os alimentos industrializados, coisas que a gente nem imagina que tem, por exemplo, um pão de padaria, ele é cheio desse xarope, que é muito doce, muito rico em frutose, uma frutose super concentrada que vai agredir o fígado das pessoas, que vai ajudar a formar placa nas artérias, esse xarope que passa também de uma maneira disfarçada, porque aí não é açúcar, que muitas vezes vem no rótulo, não tem açúcar, mas tem esse xarope, esse xarope tem nas pastas de dente, tem nos molhos de tomate, tem nas embalagens de salgadinho, tem nos pães todos industrializados e isso aí é que é a famosa frutose que tanto se fala que está fazendo muito mal às pessoas. A frutose que vem na fruta, ela vem já rica em fibras, com muita água, tem a casca também cheia de enzimas, que acaba que não vai ser a mesma concentração, nem a mesma frutose totalmente refinada, industrializada, que vai fazer mal, então hoje se comete muito esse engano e as pessoas estão até tendo uma tendência a comer menos frutas, o que na minha opinião é a contramão de uma busca de saúde. A questão da proteína animal é a mesma coisa, mesmo entre os integrativos e o pessoal que defende a dieta paleolítica, já há muitos médicos e professores dizendo que uma pessoa, por exemplo, com câncer ou com uma doença degenerativa, não pode comer a proteína animal, porque a proteína animal vai incitar certas substâncias no corpo que são potencializadoras do câncer, que ajudam o câncer a crescer, assim como o açúcar, as doenças cerebrais degenerativas, a doença de Alzheimer, a esclerose múltipla, são doenças que são potencializadas também pelo excesso de proteína animal. Então, hoje eu já questiono, na minha experiência pessoal me sinto e fiquei muito mais saudável tirando proteína animal e fazendo ainda assim uma dieta considerada low carb, porque se você coloca muita fibra, muito vegetal, você vai estar fazendo um low carb de qualquer jeito, você não vai estar, como alguns vegetarianos, às vezes comendo excesso de carboidrato. E aí eu fiz essa experiência de um jejumzinho de oito dias, só com água, depois que eu li o livro do Eduardo, me encorajei e fiz e fiquei muito bem, alguns sintomazinhos que eu tinha sumiram completamente, eu fiquei muito mais disposta, me senti muito mais vitalizada. Então, outra coisa que eu pretendo pesquisar mais e incentivar também é o jejum, que o Eduardo prega muito, inclusive nos livros dele, como uma forma de recuperação de saúde que realmente já vem sendo praticada por médicos desde a antiguidade. Que legal, que legal, fico feliz. E me conta, como que foi a experiência de passar cinco dias comendo só comida crua, baseada em frutos e vegetais, né? Nossa, é uma maravilha, gente, vocês têm que experimentar. É muito legal, porque você fica, além de feliz e satisfeito, você come à vontade, você não passa fome. Esse é o grande drama dos pacientes que tentam emagrecer e que enchem os consultórios dos médicos, que hoje em dia a obesidade é uma pandemia. No nosso país, nós já estamos em segundo lugar no mundo. Então, quando você pode comer tudo que você tem vontade, porque isso é um instinto do ser humano, não precisar se privar, não precisar ficar restringindo e você come coisas saudáveis, você se sente imediatamente muito bem. Eu, desde o primeiro dia, fiquei contente, alegre, seu mão muda, você fica feliz, você tem vontade de fazer as coisas, você ganha energia, você quer se exercitar, é maravilhoso. Fora que as receitas de Eduardo são divinas, deliciosas. Então, você acha um prazer que, muitas vezes, numa comida tradicional você já não encontra mais e você sente o seu organismo, ele bate palmas pra você, ele fica feliz de você colocar uma comida saudável dentro. Que é muito diferente quando você vai e come um monte de porcaria e depois passa uma hora e você está se sentindo mal, você está pesado, você está com dor na consciência, você está meio depressivo. Então, vocês precisam experimentar, porque vale a pena tentar dar essa oportunidade pro organismo de pelo menos a maior parte do tempo estar ingerindo coisas mais saudáveis, mais frescas, livres, de tanta sujeira, tanta poluição, de tanta industrialização, de tanta química que agride o nosso corpo e que entra nos alimentos cozidos e industrializados, empacotados, processados. É muito bacana, experiência maravilhosa, pretendo repetir e incentivo. Muito legal, muito legal. E me conta, conta pro pessoal de casa, qual é a dica que você geralmente dá pros seus pacientes, seus seguidores, de como manter a saúde, né? Porque as pessoas geralmente pensam em emagrecer e não pensam em saúde. Como fazer tudo de uma só forma? Qual que seria a principal dica, assim? É assim, tem uma frase muito interessante que fala assim, você primeiro tem que ir pra um caminho saudável pra depois o emagrecimento vir como consequência. Não adianta você buscar o emagrecimento sem mudar seu estilo de vida, porque você ali na frente vai engordar tudo de novo. Não adianta você pensar que é só uma dietinha que você vai fazer temporariamente e depois você tá livre pra comer tudo que você quiser. Saúde é um conjunto de coisas, assim como uma medicina mais abrangente, integrativa, holística, ela é olhar o sistema todo, o seu emocional tem que estar bem, você precisa dormir bem, você precisa diminuir o estresse, que aqui na nossa realidade é difícil de conseguir. Então, eu gerencio muito isso com os pacientes nas consultas, os níveis de certos hormônios ligados a estresse, como o cortisol, ficam muito alterados nas pessoas que levam uma rotina pesada, que é o público que eu atendo. Então, a alimentação, na minha opinião, ela é a grande base da pirâmide, se isso não for bem feito, nada mais. E depois vem os tijolinhos que vão construindo uma saúde bacana, muita hidratação, uma vida tranquila, que eu acho que tem que ser a busca de todo mundo, bons relacionamentos, boas amizades, uma família harmoniosa, tranquilidade naquilo que você faz, alegria, isso traz saúde. Só um pedacinho não vai trazer. E aí, mas também, se a pessoa não procura essa harmonia como um todo, ela vai estar sempre resolvendo um problema e aparecendo outro, saindo de um sintoma e aparecendo outra doença. Ela nunca consegue entrar nesse equilíbrio. Muito, muito, muito legal. Então, como que as pessoas te acham? Elas querendo, porque muita gente vem pra mim, eu preciso de um médico que acredite, que incentive uma dieta sem produtos de hoje animal, algum mínimo de produtos de hoje animal, uma dieta mais saudável. e a gente sabe que não são todos os profissionais da área de saúde que têm uma visão mais naturalista, mais baseada no alimento e no estilo de vida, do que em medicamentos e terapias. Como que eles te acham? Então, eu atendo no Rio de Janeiro, eu tenho consultório em Ipanema e tenho consultório em Niterói também, em Caraí. Eu vou dar um celular, que é um WhatsApp, onde ali são respondidas todas as dúvidas e direcionados para os consultórios de acordo com o endereço, a procura das pessoas. Então, é o 21 991 274498. Por ali, a pessoa encontra uma secretária que vai direcionar, se é para o consultório do Rio, se é para o consultório de Niterói, e passa todas as informações. Legal, legal. E o seu canal? Meu canal no YouTube. Eu tenho no YouTube, tenho Instagram, tenho Facebook. É o Doutora D.R.A. Luísa com S. P.R.E. P.E.R.R.E.T. Tudo junto. Colocando assim, Doutora Luísa P.R.E. Vocês acham todos os meus canais, acham que tem todas as mídias. Eu busco uma médica, endocrinologista, homeopata, já tem uma indicação aí no Rio de Janeiro. Primeiro de tudo, agradeço muitíssimo a entrevista e agradeço muitíssimo a disposição e também parabenizo a senhora porque no final das contas a gente sabe que é muito difícil as pessoas já terem uma perspectiva mais natural, saudável, digamos assim. Difícil é também a pessoa realmente decidir aplicar isso na sua vida, praticar um jejum. é largar os produtos de origem animal, vir pra cá passar cinco dias vivendo sem comida cozida, né? Você não sentiu falta? Não, não senti falta, fiquei muito feliz por mim, pretendo continuar assim. E mais difícil ainda é um médico, um profissional da área de saúde realmente, sabe, querer focar mais em todo esse conceito, né, de o corpo se cura, né, quando ele é fornecido os elementos essenciais da sua saúde. Então, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direita do site e do blog, se cadastre no canal e no Instagram da doutora. Fica ligado nos nossos cursos retiros e palestras ao longo do ano, nossos sete livros já publicados, nosso curso online vegan fitness 2 de transição a uma dieta vegetariana mais saudável. Além disso, tem muito mais, muito material gratuito online, como ebook, Instagram, Facebook, YouTube, o site, e eu presto atendimento nutricional através do Brasil, aonde eu estiver, é só entrar em contato. Então, muita, mas muita, saúde frugal e até a próxima. Muita saúde e até a próxima. Música Música